Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games, sem limites e galera Continuando a polêmica sobre o fim das mídias físicas no Brasil Esse papo ainda está rolando muito, muitas pessoas fazendo vídeo sobre isso E vamos mais uma vez fazer vídeo sobre isso porque acredite se quiser Existem pessoas defendendo essa prática caso realmente a Microsoft confirme Porque até agora ela não confirmou, mas ela também não negou Fica nesse ato covarde, fugindo, esse ato que não só ela, como todas as empresas têm E tendem a fazer de ficar esperando até o último momento Ou então ver se realmente a crítica, se está todo mundo criticando e ela volta um pouco atrás Não, a gente não é bem assim, calma, tenta passar pano Então vamos lá Exatamente no trecho, próximo das 2 horas e 40 mais ou menos O Danf fala mais ou menos assim Para mim faz total sentido as mídias físicas acabarem no Brasil Nossa, e eu tentei entender por quê Eu queria entender, me explica por que isso Por que faz total sentido Se o Brasil é um dos maiores mercados de game do mundo É o terceiro ou o quarto, não lembro muito bem Um dos maiores mercados do mundo Não, mas veja bem, vende muito mais digital do que físico Por que não, por que o Game Pass, o Xcloud faz sucesso Não interessa Interessa que as mídias físicas ainda assim fazem total sentido elas existirem aqui Porque existe um grande consumo Não é maior que o digital? Não é, mas ainda assim existem grandes consumidores E aí eu vou mostrar os meus argumentos mais uma vez Porque eu acho que eu não fui muito claro no meu vídeo anterior Eu vou tentar falar de uma maneira mais calma, mais fria E de uma forma mais didática Para você ir do outro lado entender Por que você acabar com as mídias físicas Não só no Brasil, ou se ela vai começar por aqui Daqui a pouco ela faz no mundo inteiro Você acabar com as mídias físicas É a coisa mais bizarra, patética e nojenta Que as empresas vão estar fazendo Ah, mas é normal, uma hora vai acabar Meu filho, o dia que isso acontecer Pode dar adeus a você comprar as coisas originais E por que eu digo isso? Você acabar com isso aqui Que vocês desprezam Isso aqui Isso aqui Isso aqui Você acabar com isso aqui Eu vou falar bem devagar Você acabar com isso aqui Você vai estar dando um monopólio completo Para a Sony, Microsoft, Nintendo Se a Nintendo decidir fazer isso também Você vai estar dando um monopólio total Para as empresas botarem o preço que elas quiserem na loja delas Olha o que está acontecendo com a Steam A Steam recentemente aumentou o preço de diversos jogos Souls Do nada Dark Souls Aumentou em não sei quantos Cento e poucos porcentos Tem jogo ali que era 160 Foi para 257 Nossa, um aumento de sei lá Não sei quantos porcentos Aumentou para caramba Está mais caro do que nos consoles Está mais caro Cara Teve versão deluxe Ele teve jogo que ficou mais caro Do que o próprio Elder Ring O Elder Ring acho que é vendido 249 Na Steam O Dark Souls 3 está vendendo Vendido a 257 Não faz sentido o jogo de 2016 Não, porque veja bem Teve o aumento do dólar Não sei mais o que Isso é desculpa É jogo velho Não está mais vendendo Você vai botar o preço lá no alto E ninguém vai comprar Você entendeu? Olha o que está acontecendo Na Steam Ela não tem jogos mídia física Se eles quiserem botar o preço Que eles quiserem Dando a desculpa de Duda Ela está alta um tempão Nem com esse papo não Está rodando ali a 5 reais Há muito tempo Então você fazendo isso aqui Você acabando com isso aqui Com essa maravilha aqui Que hoje não é tão mais popular Infelizmente Você acabando com isso aqui É um monopólio total para as empresas Que elas botarem o preço Que elas quiserem na loja deles E aí você vai ter que viver de serviço Correto? Uma coisa ligando a outra Você vai ter que viver de serviço Game Pass, Plus Extra Nintendo Sei lá como é que se chama O serviço da Nintendo Enfim Ou no caso lá dos PCs Que tem os serviços lá Enfim E aí nos serviços Eles vão botar os jogos Que eles quiserem que vocês joguem Se vocês quiserem jogar Aí se vocês Ah não, não gostei dos jogos Que está entrando mensalmente Beleza Você de repente mantém a assinatura Porque é obrigado nos consoles Pelo menos A manter Para jogar online Certo? E aí você mantém a assinatura Vamos supor Dark Souls não é um jogo Que sai assinatura Tem que comprar Dark Souls Se o Dark Souls Aumentar de preço nos consoles Qual é a opção que você tem? Qual é a opção que você tem Se não tem mídia física? Pô, vou buscar mídia física usada Ou pô, vou ver se tem alguma promoção Na Amazon Ou alguma outra loja Se não tem mais mídia física Você vai recorrer ao que? Nada Você vai ter que ir lá E pagar o preço que eles querem Certo? Daqui a pouco Eles podem acabar Com o compartilhamento De vez de contas Olha Vai ligando uma coisa ou outra E aí Você vai fazer o que? Você vai fazer o que? Você defender isso aqui Cara Você defender o fim Completo das mídias físicas Que sim Elas estão diminuindo Cada vez tem menos mídia física Principalmente no Xbox Onde não vende praticamente nada Mas você defender o fim disso aqui É você defender Que a empresa queira fazer O que quiser Com o consumidor E isso é 100% errado 100% errado Vai por mim Isso não E ainda é empresa E faz um console Com entrada de disco Pra que? Pra que a entrada de disco? Se ela pensa em acabar com isso Pelo menos aqui no país Aqui no Brasil Pra que ela faz um videogame Então com entrada de mídia física? Me explica Não faz sentido Cara Entendeu? As coisas não batem Não faz sentido Sabe? Eu fico tentando entender Essa atitude da Microsoft E não entra na minha cabeça E ainda existe um rumor E esse é pior ainda Esse pelo menos Porque eu vi o pedacinho ali O Duffy não defendeu Ficou preocupado Existe um rumor De que A Microsoft Pode acabar Com a localização Dos jogos Né? Dos jogos aqui Tanto a dublagem Quanto a legenda E você imagina Aquele joguinho lá Que eu sei que não é produzido Pela Microsoft Mas vamos dar um exemplo Aquele joguinho da arma lá Que fala com você lá A arminha Né? Dos alienígenas Não tem nem legenda Em português Como assim? Jogo que não tem Legenda em português Brasil Um dos maiores mercados Do mundo E aquele jogo Né? E existe jogos indies Que Né? Muito Muito Mais humildes Com legendas Em português E aquele jogo Que tem uma exclusividade Com a Xbox Né? Não estou dizendo Que a Microsoft É obrigada a pagar Pô Podia ajudar e tal Não Não estou dizendo Que é isso Mas aí tem alguma exclusividade Com a Microsoft Algum contrato Que ele só saiu Nos consoles da Xbox E ele não ganhou Uma legenda E aí? Me explica isso Sabe? Beleza Não tem nada a ver Com a Microsoft Mas se esse rumor Se concretizar Vocês vão defender Também isso? Hoje vocês podem Não Não pode acontecer Seria muito ruim E tal E se acontecer? E se acontecer? Então assim São coisas Que a empresa Se ela Não vai Fazer isso Ela já deveria Se posicionar E falar Pô Olha só Eu falo pra todas Chegar e falar Olha só Não vamos acabar Com as vendas De mídia física No Brasil E muito menos Terminar com a localização Dos jogos Entendeu? É só Se posicionar Filha da puta É só Se posicionar E não ficar Igual uma covarde Igual uma covarde Se escondendo E ainda ter Pessoas Como o Duff Que defende O fim das mídias Faz todo sentido Cara Por isso que eu falo Vocês Vocês doentes Por marcas Vocês são a podridão Da comunidade Axibox Cara Cara Como é que você Pessoas usando esse argumento Temos que cortar De repente é pra cortar gastos Cara Olha só Isso não entra na minha cabeça Então Pra mim A empresa fazer isso Se você defender isso aí Sinto muito Cara Você é contra Consumidor Você só tá pensando Pelo lado Do amor Pela empresa Entendeu? Isso é uma coisa De gente Lichosa Desculpa falar assim Gente podre Gente podre Você defender isso aí É você acabar Com aquilo tudo Que vocês sempre defenderam Temos que ter opções Não é? Não Olha só Tem que usar o cabinho Do videogame E sempre implica Com isso aqui O cabinho Nossa Nossa Botar cabinho No controle Tem que ter a opção Das pilhas E se acabar Com a opção Das mídias físicas Ué Não tá acabando Com a opção Dos consumidores Onde é que fica O argumento Agora De que a Microsoft É defensora Dos consumidores Porque ela não tá Defendendo coisa nenhuma Ela só tá defendendo Os interesses Dela E literalmente Dela Entendeu? Foda-se aquela minoria Que gosta das mídias físicas Dane-se aquelas pessoas Pessoas que pagaram Quatro mil Ou cinco mil reais No videogame Com leitor de disco Que gosta de ter Suas mídias físicas Dane-se essas pessoas A empresa Dane-se isso Ela quer o que? Ela quer que você vá lá E pague o preço Que ela quiser Na loja dela Se ela botar um jogo A quatrocentos reais Ou como tem aí Umas desenvolvedoras malucas Que botam um jogo De basquete A setecentos reais E se você quiser Você que pague Pra jogar Por quê? Porque sim Porque tá lá o preço E você não tem Outra opção de compra Que não seja aquela loja ali Parabéns, cara Parabéns por defender Uma coisa tão ridícula Como essa Entendeu? Então assim, pessoal Ó, eu Sinceramente, cara Eu não tenho mais paciência Pra ver esse tipo de pessoa Não tenho paciência nenhuma Tiveram alguns canais Que eu dou os parabéns Também não vou citar nomes aqui Porque não merecem ser citados Que foram contra Essa atitude da Microsoft E eu dou os parabéns A esse pessoal Que se posicionou Mesmo gostando da marca Mesmo sendo um fã De Xbox Mas antes Em primeiro lugar Tem que vir a coerência Das coisas Né Então se a Sony Também tomar essa atitude Um dia Meu amigo Acabou É como eu falei Não é hipocrisia Eu tenho aqui Acho que 90% Da minha biblioteca Ela é digital Hoje em dia é normal Infelizmente Mas essas poucas Mídias físicas Que eu tenho Poucas não são poucas Mas enfim Eu digo poucas Comparado ao que eu tenho De mídia digital Eu devo ter ali Sei lá Uns 70 jogos Em mídia física Somando PS3 também Então Esses poucos jogos Que eu tenho De mídia física Foram opções Que eu decidi comprar Por quê? Porque tava mais barato Alguns aqui eu ganhei Beleza Mas os que eu comprei aqui Foi porque tava mais barato Em mídia física Do que na loja digital Então você tem Essa opção Né A empresa Ela te deu a escolha A Sony te deu a escolha Ou você pega um Play 5 Com leitor Ou sem leitor Sem leitor é mais barato E com leitor é mais barato Eu peguei com leitor Por mais que eu tenha Menos jogos físicos Do que digital Mas Aquele menos ali Eu tenho a opção De pagar mais barato Assim como Os próprios inscritos Que me deram De presente Né Por exemplo O O rapaz que me deu Aqui o Cyberpunk De presente O Cyberpunk Saiu barato E na loja Acho que Eu não lembro se ele já tinha Voltado pra loja Ou se ele tava na loja Se tinha sido retirado Da loja na época Eu não tô lembrado Mas esse jogo Quando voltou pra loja Voltou 249 Falei Sou nem maluco O jogo todo quebrado No Playstation 4 249 Quem vai comprar esse bagulho Então essas mídias físicas Estavam saindo a 50 reais E o cara me deu O rapaz me deu de presente Entendeu E se ele quisesse Me dar o Cyberpunk De presente pela loja Ele pagaria os 249 Eu não teria ganho Mas ganhei a mídia física Então é opção Se tem a opção ali De pagar mais barato Ou mais caro Tem que ter essa opção Você ficar contra isso É você ser contra tudo aquilo Que você sempre prestou De falar que a empresa Te dá opções De pilhas ou baterias Te dá opção disso ou aquilo E não sei mais o que Mas na hora que é pra criticar Não Faz todo sentido Sim Dos maiores mercados do mundo Faz todo sentido Se acabar com as mídias físicas No Brasil E como eu falei Se a Microsoft Vende muito mal Mídia física aqui É por incompetência Tela Que só quer saber De empurrar o Game Pass Como eu falei Pra quê? Quer ter todo o controle E vocês não estão percebendo isso Enfim Espero ter explicado De uma maneira Mais didática Qualquer coisa Se eu me estressei Além da conta Peço desculpa Porque está muito calor Comenta embaixo No vídeo O que vocês acham Dessa situação Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Pra estar dando aquela força extra Beleza? Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau Tchau